Fala galera, que viver de dividendos! Hoje é dia 10 de outubro de 2022, meu amigo. Nós vamos fazer um vídeo hoje de agradecimento. Gostaria de agradecer a todos aí que me acompanham desde a trajetória. Nós começamos esse blog e foi em 2014, se não me falha a memória, de lá pra cá são 8 anos praticamente. E muita coisa passou aí nesse meio tempo na bolsa americana. Nós estamos próximo aí de completar 25 milhões de acesso. Estamos aí com 24.928.000 pessoas que já acessaram o Viver de Dividendos em busca de alguma informação sobre investimento, produtividade, empreendedorismo, imigração pra Alemanha. Tem bastante coisa aqui no nosso canal. Então eu tento manter até esse estilo aqui no blog, de não ficar preso, engessado num único tema. Eu tento trazer temas ali, periféricos ali, que tem a ver comigo, né? Tem a ver com viver de dividendos ali como pessoa. E eu acho que o blog ele é um espelho um pouco disso que eu sou, né? Então eu tento trazer áreas que são de interesse meu pra vocês. Acabo compartilhando. Alguns curtem isso, outros nem tanto, né? Outros preferem, pô, poder falar só de finanças e tal. Mas eu também acho que se eu ficasse falando só de finanças, meu amigo, nem eu iria aguentar esse blog aqui por 8 anos falando só de finanças. Então tem que dar uma mixada mesmo. Não tem jeito, não tem como fugir. Mas antigamente, eu não sei se vocês lembram, né? Eu fazia umas postagens, né? Que era parecido com essa, né? Que trazia os dados ali, tipo, de acesso, quantos seguidores eu tinha e tal. Acabou que eu descontinuei isso aqui, nem tenho feito mais, né? E você vai ver que tem até uma, na tagzinha aqui, acesso, né? Tem uma lista ali de alguns posts que eu fui fazendo. Primeiro milhão nós conseguimos. Primeiro milhão de acesso, né? Conseguimos em 2016. Depois o segundo milhão de acesso em 2017. Em 2019 nós batemos aí 3 milhões. E aí, naquele ano de 2019, foi um ano muito importante pro blog, porque ele começou a virar um pouco a chave. Ele, se você for ver aqui, ó, nesse post de 4 milhões, a diferença entre 3 milhões de acesso pra 4 milhões de acesso foi muito pequena. Eu tinha batido 3 milhões de acesso em maio, ó, de 2019. E em agosto de 2019, eu virei pra 4. Então, deu um boost muito grande ali. Isso foi porque, não sei, não sei explicar. Mas, enfim, o blog deu uma crescida grande. E aí, eu meio que até acompanhava, né? Eu postava aqui as estatísticas da rede social, que também tava dando uma melhorada muito boa. Mas aí eu caí no shadow ban, né? Não sei se vocês manjam o que é um shadow ban aí. Se você for ver, tem um descolamento no momento entre a quantidade de acesso que eu tenho no meu blog versus a quantidade de pessoas que eu tenho inscrito nas minhas redes sociais. E muito disso por conta desse shadow ban, porque as pessoas não conseguem mais, vamos dizer assim, o meu perfil não é mais sugerido pra eles. Porque na época da pandemia, eu falei algumas coisinhas aqui, que não agradou muito as empresas techs, né? Na época lá, eu fiquei meio desesperado e tal. Nossa, eu saí soltando os berros aqui com razão, né? Porque a coisa tava bem complicada. Mas, enfim, isso fez... Eu sabia do risco, né? Sabia dos problemas que poderia vir a ter com isso, né? Fez com que tivesse esse descolamento. Então, antigamente, cerca de 80% do meu público, ele vinha através do Google, né? De pesquisas ali que a pessoa fazia. Hoje, esse número não chega nem a 40%. Então, a maioria do meu acesso aqui no blog, desses outros, vamos colocar aí, 20 milhões de pessoas que acessaram aqui, né? Esses 20 milhões de acessos foram de acessos direto ao blog. O cara digitou ali, ó, viverdedividendos.org e acessou ele diretamente. Então, isso é muito bom, porque mostra que a gente conseguiu criar uma comunidade aqui. Não é um usuário que caiu de paraquedas através de uma pesquisa aqui no blog e acabou conhecendo. Então, são usuários ali que estão com acesso frequente. Eu tinha estatísticas de quantas páginas cada pessoa via por acesso, né? É bem alto esse número, tá? É bem acima da média normal aí. É porque o blog também tem muito conteúdo. Então, o cara, quando ele descobre o viverdividendos, ele começa a consumir esse conteúdo e aí ele vai gerando muito view pra mim. Então, é legal isso daí. É maneiro, porque mostra que o conteúdo tá sendo relevante pras pessoas, né? A gente tem 25 milhões de pessoas que já acessaram esse conteúdo aí. Tá sendo relevante de certa forma, porque senão o pessoal não estaria buscando esse conteúdo, né? Beleza? Mas, então, a ideia aqui é mesmo só a gente passar aí um agradecimento, né? Ao longo desses tempos todos, né? Passaram-se muitas coisas aí no blog, né? No nosso modelo aqui de atuação, né? Tivemos aí parcerias importantes, né? Não sei se vocês lembram que a primeira corretora que eu tive não foi nem a DriveWealth, né? Que a DriveWealth foi a que eu fiquei talvez mais tempo até o momento. Foi a Just Trade, que depois foi adquirida por uma empresa europeia e eu acabei saindo dela e fui pra DriveWealth. E depois da DriveWealth a gente foi pra Avanon, que é a corretora que nós temos a parceria hoje. É uma corretora muito boa pra brasileiros mesmo. Então, é bem legal lá o home broker deles. Depois disso, nesse meio do caminho, aliás, né? Nós tivemos aí a questão dos câmbios, né? Agora com a Avanon é muito fácil, né? É uma mão com açúcar ali fazer a transferência pros Estados Unidos e investir. Eu faço alguns vídeos aqui mostrando o pessoal. Mas antigamente a gente tinha que fazer o câmbio. E aí eu fazia câmbio pelo HSBC. Não sei se vocês lembram, eu tinha que juntar três meses ali, praticamente quase, pra poder fazer um câmbio no HSBC que era muito caro, era muito custoso. Aí busquei uns agentes de câmbio autônomo durante uns meses. E depois apareceu a Remessa Online, que começou a reduzir bastante esse custo. Mais pra frente a gente teve parceria com o pessoal da Confidência Câmbio, que também reduziu bastante o custo da transferência. E por fim aí a gente tá hoje aí com a parceria com a Evelyn. Mas assim, de modo geral, o blog teve uma trajetória muito maneira aí ao longo desses oito anos aí. Nem sempre, eu não comecei investindo na Bolsa Americana, né? Acho que eu fiquei dois anos praticamente ali, só no mercado brasileiro, com FIIs e ações. E depois de dois anos que eu fui abrir a conta no mercado americano. E aí eu falei assim, cara, vou com tudo pra lá. Nesse meio tempo, minha filha nasceu, emigrei pra Alemanha, separei, me divorciei, voltei pro Brasil. Enfim, arrumei uma nova esposa, deu uma reviravolta completa aí na vida. E é até legal a gente comentar, né? Que muitas vezes o pessoal quer começar a investir, o cara faz aquele planejamento gigantesco ali e tal. Tipo, não adianta você planejar, cara. Tipo, as coisas vão sair como você menos esperava. Então, tem que fazer um planejamento curto, ano a ano. E é isso que eu tenho feito. Mas, de modo geral, a ideia aqui não é ficar falando sobre isso. É mesmo um agradecimento aí a vocês aí que me acompanham. Então, o tempo, essa máscara aqui já tá ficando velhinha, ó. Já tá... Olha só, tem uns buracos abrindo muito grande aqui nela. É a mesma máscara que eu comprei quando eu resolvi começar a fazer os vídeos com a máscara. Isso aí porque, por conta do anonimato, né? Eu posto muita informação pessoal aqui no blog. E aí mesmo, por conta disso. Mas, hoje em dia nem faz muito sentido porque tem um monte de gente que sabe quem que eu sou. Mas, enfim, de modo geral, uma hora eu vou tirar essa máscara porque eu gosto dela também, entendeu? Ela tá velhinha, mas eu gosto dela. É a mesma que, pô, já rodei com essa máscara aqui na época. Morei na Irlanda, a máscara foi comigo. Depois eu mudei pra Portugal, a máscara foi comigo. Voltei pro Brasil, a máscara veio comigo. Fui pra Alemanha, a máscara veio comigo. Quando eu viajo, às vezes, um pouco mais longo, viajo longa, a máscara veio comigo. Tipo, já teve vez de eu abrir no aeroporto, a mulher abri minha mala e sair a máscara do Viver Dividendos lá no meio da conferência da bagagem, aquele scanner de metal, né? Então, tipo, enfim... Tá aqui cheio de marcas aí da guerra, mas tá sobrevendo. Enquanto ela estiver funcionando, a gente vai vir com ela aí. Depois eu decido se eu compro outra ou paro de usar a máscara também, que acho que já deu, né? Oito anos aí, praticamente, já com essa máscara. Mas uma hora a gente para. Mas é isso então, senhores. Muito obrigado pelos 25 milhões de acessos que nós vamos estar virando aí. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo já vai ter virado esses 25 milhões, né? Mas, enfim, já te agradeço de antemão a todos aí que acessam o blog, a quem me acompanhou aí. Muita gente, muita gente que começou e não conseguiu chegar até hoje, né? Até aqui, né? E, infelizmente, às vezes, por conta de um mau planejamento ou às vezes de planejar muito, né? Às vezes é mais vantagem de você executar. E eu já tive... Na época lá, acho que até abri o meu WhatsApp. Teve uma época que eu conversava muito com a galera pelo WhatsApp, né? Agora não tem como mais, porque, tipo, é muita gente que acabava mandando mensagem e eu não vou conseguir atender todo mundo. Mas tinha muita gente que acompanhava aqui o blog, às vezes até você que me acompanha aí. E não investe, o cara nem investe. Não é nem investir nos Estados Unidos, não. Ele não investe nem no Brasil. Mas ele gosta de acompanhar um blog porque ele gosta de saber o que está rolando no mercado, procurar entender melhor sobre análise de empresa. E eu conheci muita gente, sim, pelo WhatsApp. E é legal, maneiro ver esse tipo de pegada do pessoal. E foi maneiro o projeto do WhatsApp que me aproximou de muitos leitores. E fiz algumas amizades e tal. Então, é uma parada que eu queria, no futuro, poder retomar com isso. Mas, enfim, infelizmente, tenho que organizar melhor a minha vida em outras esferas, a nível de trabalho. Mas tem muita gente que, que às vezes nem investe e me acompanha. Então, valeu aí para você também, que apesar de não estar investindo, o importante é estar buscando conhecimento, primeiro, se preparando, se organizando. Às vezes estar organizando as finanças e se preparando para começar a investir, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, enfim. Mas, de modo geral, agradeço a todos aí que me acompanham ao longo desses oito anos. que venham aí os próximos 25 milhões. Se você já está há bastante tempo aqui no blog ou chegou agora, deixe o seu like aí nesse vídeo para mostrar aí pelo menos uma forma de retribuição aí, né? Por todo o trabalho aí que a gente vem fazendo. E espero que a gente continue nessa pegada aí por mais tempo. Temos vários projetos que a gente fez, né? Podcast que a gente toca, Papo Dividendo. Temos os Balanços Comentados. Uma série nova do Trade de Valor que a gente fez, né? E, enfim. Deixe um likezinho aí no vídeo para dar uma ajudada. Se inscreve no canal. Aquela mesma coisa de sempre, né? E coloca aí o viverdedividendos.org nos seus favoritos para que você possa acessar com frequência. Porque a maioria do meu acesso vem dessa galera. Vem de você. que às vezes manda o link do blog lá naquele grupo de finança lá. Manda lá de vez em quando um linkzinho lá do Viver Dividendo se você achar algum post legal meu. Vai me ajudar bastante que aí o pessoal vai conhecendo porque vocês já viram que o Shadowban é forte e é difícil de quebrar essa barreira aí, meu amigo. Conto com vocês. Um abraço e até a próxima.